Max Verstappen faz a volta mais rápida, só que Charles Leclerc é o pole position para o grande prêmio da Bélgica. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, tem super promoção de dia dos pais lá na Paddock BR. Em compras acima de R$300 você leva uma camiseta grátis, basta colocar os produtos no carrinho, adicionar a camiseta a mais quando der R$300 e aí usa o cupom PAIZÃO. Em compras abaixo de R$300 você tem o cupom RESSACF1. E na Instant Gaming já chegou a nova expansão do The Sims 4. Se você curte o game, não perca essa oportunidade, entra na Instant Gaming, o link está aí na descrição. Bom, vamos falar de qualifying do grande prêmio da Bélgica? Pois bem, tivemos um quali um pouquinho fora do esperado, muito por conta da chuva, né? Chegou a chuva e deu uma embolada em tudo. E aí eu já quero passar rapidamente com você pelo Q1 e pelo Q2. No Q2 no Q1 ficaram Joe, Sargent, Tsunoda, Magnussen e Hulkenberg. As duas raças talvez sejam as grandes surpresas aí, o Tsunoda também esperava um resultado melhor dele. Já no Q2, Lance Stroll, Bottas, Ricardo, Gasly e Albon foram os eliminados. O Albon, inclusive, por conta de 3 milésimos ficou atrás do Pérez, então quase que o Albon consegue tirar o Pérez no Q2. Diria que não teve, dentro do cenário do Q2, não teve grandes surpresas, né? Nós não tivemos surpresas. O pessoal que ficou de fora ali é beleza, é o normal. Realmente acontece desse povo já ficar de fora. No Q3 é que as coisas ficam mais interessantes. Você tem a Alpine do Ocon em décimo, até aí tudo bem. O Alonso com a Aston Martin em nono. O Sainz teve um resultado ruim, ficando em oitavo. George Russell em sétimo. Piastri e Norris vindo em sexto e quinto, o que pra McLaren é ruim. Aí você tem um bom desempenho do Hamilton em quarto. E o Sérgio Pérez surpreendendo tudo e todos, chegando na terceira posição. O Sérgio Pérez, que quase ficou no Q2, tava andando bem mesmo nessa condição e se aproveitou também muito da estratégia da Red Bull de soltar os carros um pouco depois dos demais, pra pegar aquela pista numa condição melhor. Até porque, como a pista tava melhorando, se você sai por último, você tende a pegar o melhor da pista. E foi assim com o Verstappen e com o Pérez. E o Pérez, então, ficou a seis décimos do Verstappen. Só que um terceiro lugar acaba chamando atenção, né? Os seis décimos não surpreendem, porque geralmente tem sido isso mesmo a diferença. Só que, nas outras ocasiões, você tinha ali quatro, cinco carros entre o Verstappen e o Pérez nesses seis décimos aí. Agora, por conta da chuva, na verdade, você tem somente o Charles Leclerc nesse ponto. E a gente vai falar da chuva já já, tá? Pra entender o que aconteceu. Olhando pros melhores setores, você vê, por exemplo, o Esteban Ocon voando no primeiro setor, enquanto o Verstappen foi o segundo mais rápido. Verstappen foi o mais rápido nos dois setores seguintes, o que mostra um carro da Red Bull muito bom pra essa circunstância da chuva. É o contrário do que vimos, por exemplo, ontem, em que todo mundo tava oscilando muito nos setores no seco. Então, na chuva, você vê claramente que o Verstappen, que já é um exímio piloto de chuva, conseguiu extrair muito desse carro da Red Bull. Você soma ao fator motor novo, que na chuva acaba tendo uma importância menor. E também é um carro que, pelo visto, tá muito bem acertado para o miolo do Grande Prêmio da Bélgica, que é onde você precisa de mais pressão aerodinâmica. Por que eu digo pelo visto? Porque o Verstappen voou no segundo setor em todos os Qs, em todas as fases do qualifying. O terceiro setor é mais equilibrado e o primeiro setor ficou próximo também. Só que considerando as circunstâncias de segundo setor ao longo de todo o qualifying, o Verstappen tinha uma vantagem grande ali, que no final o Hamilton até conseguiu tirar um pouquinho. Mas você vê que do Verstappen pro Leclerc, por exemplo, já é uma diferença muito grande. Então eu acredito que esse carro da Red Bull funcionou muito bem na chuva, porque estava com uma configuração um pouco melhor de downforce, ok? Eu acho que eles tinham um pouco mais de pressão aerodinâmica, e com isso na chuva o carro ganhou um pouco mais de vida. Eu acho que os rivais estão com uma configuração mais favorável ao seco. Mas pode ser só uma impressão. É claro que o motor do Verstappen no seco também vai fazer diferença. Ele trocou componente, então é natural que ele ande um pouco mais rápido, como foi no Grande Prêmio do ano passado, do ano retrasado. Ele tem esse costume já de trocar na Bélgica os componentes e fazer corrida de recuperação. Ganhou uma saindo do sexto, outra de décimo quarto. Então ele já tem esse histórico, e a Red Bull está se apoiando nisso para marcar bons pontos. E o qualio do Pérez é de extrema importância para a Red Bull. Ele sai em terceiro, na verdade segundo, né? É de extrema importância. E eu digo que ele vai sair em segundo, porque o Verstappen tem a punição. Na verdade, Charles Leclerc é o pole position. Pérez sai em segundo, e aí todo mundo ali até o Eucon ganha uma posição. Na verdade, até o Albon, né? Ganha uma posição. Esse vai ser o normal por conta da penalização do Max Verstappen. No seco, eu diria que as McLaren's tem boa possibilidade de recuperar terreno, e a Mercedes, para mim, está um pouco atrás, assim como a Ferrari. O próprio Leclerc falou na entrevista pós-Quali, que espera, se não chover, e realmente a previsão é de pista seca amanhã, a Ferrari brigue por P5. Olha só, ele está falando que vai sair do P1 para o P5, porque eles não têm ritmo, ou pelo menos não apresentaram esse ritmo nas simulações. Agora eu quero que você veja comigo justamente o comparativo direto entre o Verstappen e o Leclerc. Eu quero que você veja o absurdo que foi essa volta do Verstappen. Aqui nós temos a melhor volta de ambos, você já vê claramente onde cada um foi melhor, e olhando única e exclusivamente para a cor, para onde está no mapa, onde cada um foi mais rápido, você fala, poxa, foi até equilibrado de certa forma, né? Só que não. Repare no seguinte, veja que nas frenagens, o Verstappen estava freando depois e estava reacelerando antes do Leclerc, ou seja, uma confiança muito maior que o Leclerc nas frenagens e na reaceleração. Isso é muito característico, não somente da habilidade do Verstappen em lidar com situação de chuva, como também de ter um carro muito bem acertado para esse tipo de situação. Você vê aqui na velocidade que os picos de velocidade do Verstappen também são maiores, principalmente em reacelerações em curvas de média e alta velocidade. Ele consegue manter uma média melhor. E o mais importante, saiu da reta Camel ali, que já é encerrando o primeiro setor, acaba totalmente o equilíbrio. Aqui eles estavam a menos de um décimo, na verdade, de dois centésimos um do outro, o Verstappen começa a abrir. Chegou no segundo setor, já era, acabou. O Verstappen abre horrores e ele vai abrindo até bater ali coisa de quase seis décimos no final da volta para o Charles Leclerc. Foi uma diferença brutal de desempenho do segundo setor em diante dessa Red Bull. Repito, no seco dificilmente nós vamos ver isso pelas simulações que nós vimos na sexta-feira. Só que nós temos que lembrar que o Verstappen está com motor novo, então pode ser que eles tenham escondido um pouquinho o jogo na disputa. Ele pode estar rápido de reta e também no segundo setor. Por isso, é justificável um acerto melhor para o segundo setor, porque no primeiro você já tem o motor muito bem encaixado e aí você ganha também a relação potência curva no terceiro setor, que é muito importante. É uma pista muito peculiar, né, a Bélgica por conta disso. Então olhando o comparativo direto, você vê claramente que o Verstappen esteve com o domínio da sessão o tempo inteiro. Foi uma volta fantástica dele, enfiando meio segundo no segundo colocado, na chuva, vai largar lá de trás, deve vir no modo ultrapassando todo mundo, provavelmente, e aí vai depender da McLaren tirar esse atraso. Ela vai ter o Pérez na frente dela, ela vai ter que ultrapassar o Pérez e buscar tirar esses pontos no Campeonato de Construtores. Mas a pista da Bélgica, que historicamente já é muito boa para a Red Bull, pode novamente dar uma sobrevida aos touros nessa última prova antes das férias. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!